Assim se constrói o crime perfeito. Quem de boa fé irá duvidar da imagem e da palavra do próprio prefeito de uma cidade quando ele afirma sem receio que ali não há mortes por Covid-19, se ele vai ainda mais além e afirma que ali não há internações em UTI. Se diz com a firme convicção dos justos que o comércio está funcionando normalmente na cidade e que os turistas estão frequentando as suas famosas estações de águas termais. Quem ainda mais estiver com a firme disposição de acreditar duvidará do próprio prefeito de uma cidade se ele afirma em entrevista em vídeo a um vereador que ali é um oásis no meio do caos planetário provocado pela Covid-19. O caso do prefeito da cidade mineira de São Lourenço, doutor Lessa, é um exemplo acabado de estudo mesmo de como os especialistas em fake news constroem e propagam uma mentira. No vídeo que circula na internet, há três pessoas na sala de uma casa que parece ser a casa do prefeito. A primeira delas, uma vereadora bolsonarista de São Lourenço, Sargento Marisol, apresenta a segunda pessoa, um vereador bolsonarista de Uberlândia, Cristiano Caporezzo. E esse vereador começa então a entrevistar o prefeito, no sentido de mostrar à população de Uberlândia que ela devia seguir o que estaria sendo feito em São Lourenço. Segundo ele, abriram o comércio, eliminando restrições e passando a se usar nos pacientes o tal tratamento precoce da Covid. O prefeito de São Lourenço, médico, há mais de 40 anos, está aplicando com sucesso na cidade o tratamento precoce, diz o vereador. Nenhum comércio foi fechado, a cidade está funcionando normalmente, zero de internação, zero morte por Covid, diz o vereador por Uberlândia. Então, o próprio prefeito, com áreas de especialista sanitário, diz que sua equipe multidisciplinar descobriu um delay entre o início dos sintomas e o agravamento da doença. Nesse intervalo, deve-se, segundo ele, usar o tal tratamento precoce. E repete, zero de internação, zero de óbito. Em seguida, o vereador Cristiano pergunta sobre o isolamento. E o prefeito diz, nós percebemos que o lockdown não é a solução. Não fechamos a cidade, não quebramos o comércio. Tudo certo, tudo muito bom, para produzir verdadeiros orgasmos nas hostes bolsonaristas, se as informações não fossem desmentidas por fontes oficiais. Por incrível que pareça, algumas dessas fontes das próprias páginas da Prefeitura de São Lourenço. Primeiro, não é verdade que não houve óbitos pela Covid-19 na cidade de São Lourenço. O site Boatos.org, especializado em desmontar fake news, mostra que o SUS analítico, sistema do Ministério da Saúde, que contabiliza os casos da doença, informa que houve 45 mortes na cidade desde o início da pandemia. Segundo o sistema, 14 delas ocorreram recentemente, desde o dia 27 de fevereiro. A matéria do Boatos.org é do dia 15 de março. Espantoso é que o dado da página da Prefeitura comandada pelo prefeito, que no vídeo fala em zero óbito, aponta 5 mortes a mais que o dado do Ministério da Saúde. 50, sendo 3 delas dos últimos 20 dias antes do dia 15, data da matéria. Também não é verdade que os leitos de UTI não estão ocupados. Aqui diga-se que a Prefeitura afirma que nenhum dos casos de internação em UTI ali são de pacientes da própria cidade de São Lourenço. Seriam de regiões próximas. Mas há aqui um outro áudio do prefeito, no mínimo curioso, por desmentir o estado de graça da simpática cidade mineira que ele governa. É um verdadeiro estado de guerra, diz o próprio prefeito. Ele fala o seguinte, 16 pacientes entubados, 2 na máscara, que vão ter que precisar de respirador. Imagem triste, terrivelmente triste, que eu nunca vi nos meus 43 anos de formato. Finalmente, não é verdade que São Lourenço não tenha qualquer tipo de restrição das suas atividades. O Decreto Municipal 8.178 da Prefeitura de São Lourenço, por exemplo, decretou situação de emergência na cidade e estabeleceu restrições para o funcionamento, por exemplo, de bares e restaurantes que só puderam funcionar das 6 da manhã às 11h59 da noite. Academias só podiam funcionar mediante agendamento. Serviços não essenciais só podiam atender um cliente por atendente. E os hotéis ficavam com sua capacidade limitada a 50%. Houve restrição nas atividades da própria prefeitura. Pode-se argumentar que em diversas outras cidades as restrições são mais rigorosas. Só não se pode dizer que em São Lourenço tudo funciona normalmente. Assim se constrói uma mentira. E é dessa forma meticulosa que se consegue que essa mentira circule, produzindo seus efeitos. Agora, por que um prefeito põe a cara para mentir sobre fatos que podem ser facilmente desmentidos pelos próprios dados da sua prefeitura? Por que prega em vídeo algo que não pratica de fato? Qual o propósito de disseminar dessa forma algo em que não parece acreditar assim com tanta veemência? Aí é papel para os bancos das academias de psiquiatria no estudo desse sanatório geral em que se transformou o país. Essa é a coluna informação que você vê todas as sextas-feiras na edição impressa do Jornal de Brasília ou assiste aqui em vídeo. Até a próxima sexta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho